O que é o Adamant? O que é o grande motivador dessa palestra? Acho que muitos já devem ter ouvido comentários de outros desenvolvedores ou de qualquer pessoa do time falando que teste é algo doloroso, que é difícil, que é complicado, não é legal. O pessoal gosta de ir lá e fazer o código, mas na hora do teste não acha legal usar aquilo ali. E pesquisando, eu até achei esse comentário no Quora. O Quora é um site de perguntas, é tipo um cycle workflow, onde alguém vai lá e posta uma pergunta e várias pessoas vão postando respostas e tem a rotação. E daí essa pessoa falou assim, disse, olha, eu não gosto de escrever antitest. Antitest sucks, eles falam. Diz assim, olha, entre escrever antitest e ir no dentista, eu prefiro ir no dentista. E ainda foi além, ele disse, olha, talvez eu ainda prefira fazer exame de sangue. E ainda tem toda essa cultura, digamos, ou se tinha por muito tempo, do time de dev versus o time de QA. Onde tinha um conflito de interesse, onde o time de dev, de novo, estava muito afim de fazer. E o time de QA diz, ah, como que eu quebro isso? Como que eu acho um defeito? Existem vários tipos de testes. Não vou comentar nessa palestra aqui sobre caos testes, por exemplo. Mas, pegando os mais conhecidos, unit testes, testes funcional, de integração, o Mike Kohn, que foi o cara que criou aquela piramidezinha, e daí ele fala assim que o ideal seria que pra sua aplicação você tivesse muito teste unitário, que fosse a base pra qualidade do seu sistema, né? Depois viria testes de serviço, testes que envolveriam mais pedaços do código, e daí sim só um pouco de teste de UI. Mas, se for pensar e for pegar um a um, ou alguns exemplos rápidos, por exemplo, isso foi algo que eu passei, assim, um exemplo verdadeiro, um padrão em uma das empresas. Então, pensa assim, só pra fazer um CRUD em Java, você tinha que ir lá e criar uma entidade, mapear ela com o Hibernate, tinha que criar a interface pro seu DAO, fazer a implementação do DAO, DAO é a camada de acesso a dados, né? Depois criaria a interface pro seu serviço, implementaria o serviço, criaria o controller, que é quem vai fazer a interface com a página, aí criaria os artefatos da página, e depois outros artefatos web, como CSS e JS. Então, só pra escrever um CRUD já tinha que escrever um monte de arquivo. E depois tinha que fazer os testes pra isso. Então, ah, pra minha entidade eu vou criar aqui um builder, como que eu, sei lá, digamos que eu criei entidade pessoa, então como que eu faço pra instanciar uma nova pessoa? Aí escrevo meus testes com DAO, escrevo meus testes do CRUD, MOC, no final, só pra fazer um CRUD aqui eu já criei 20 artefatos. Só que, no fim das contas, fazendo isso de novo e de novo, pra cada nova tela, vira CTRL C e CTRL V. Porque tudo isso, assim, já tinha classes auxiliares e utilitárias pra resolver esses testes. Então, parecia muito assim que... Tinha muito de um antiteste das pecinhas, mas, às vezes, quando tu, no primeiro deploy que tu fazia no ambiente de staging, quebrava tudo, porque não funcionava integrado. Mas aí tu rodava os testes e tava tudo passando, tudo verdinho. E, no site da Atlas, eles até comentam, por que se preocupar em fazer antiteste e teste de integração, se tu pode fazer teste funcional que testa todo o sistema? Então, um tempo atrás tu falava que, ah, vai ser muito demorado, eu vou rodar os testes da minha aplicação e, sei lá, vai demorar uma hora rodando os testes. Ou, ah, vai ser muito difícil de eu detectar um problema. Que vai dizer, ah, mandou processar uma ordem e o processo de ordem tá quebrado. Mas tu não vai saber a linha exato, qual é a camada que tem um problema. Um outro exemplo também com o Cucumber. Alguém que conhece BDD, já ouviu falar, ah, o Cucumber em si, menos da metade. Mas, o Cucumber é uma ferramenta que tem pra várias linguagens, tem pra JavaScript, tem pra Java. Onde você pede pro seu analista, pro seu PO, escrever os requisitos nesse formato. Ah, given, então, dá o cenário inicial. When, você vai aplicar algumas ações no sistema. E daí, no final, você vai ter os seus demos aqui, que vai ser as validações. Só que o problema com isso é que é muito difícil ter um analista capaz de escrever essa linguagem. Ah, eu já vi isso em vários times e é complicado de você achar alguém que consiga escrever dessa forma. E, além disso, depois que é escrito dessa forma, o dev vai ter que fazer um parser de cada linha e transformar isso em código. Então, é chato ainda. As necessidades de teste. Acho que não é novidade pra ninguém que, a cada ano, a cada mês, tá aumentando a frequência de depósito de produção. Então, você vê lá, bom, 2014 era, sei lá, 4% de múltiplos depois ao dia. Agora já foi pra 11%. Semanal, subiu 10%. Então, como é que você faz pra garantir qualidade, pra entregar mais rápido, se não tem teste? E alguns fatos até mencionados em algumas palestras anteriores. Então, bom, a Amazon faz deploy a cada 11 segundos. O Flickr, ali no caso teve também, foi citado, mais de 10 deploys por dia. Netflix, o cara é massa de deploy aí por dia. E... Então, tem que garantir qualidade, tem que ter teste. Pra conseguir entregar nessa velocidade, tem que ter teste. No site do J1, a gente também é dito lá, os desenvolvedores têm que amar testar o código. Ok, mas... E nessa palestra do Uncle Bob, ele... O título é The Future of Programming. Ele fala que, o que é uma realidade? Que hoje, em todas as áreas, tudo tem sistemas. Quando você tá dirigindo o seu carro, tem sistemas pra controlar a direção, tem... você vai no médico, tem sistemas... Em todas as áreas. E, em algum momento, vai acontecer que vai ter uma catástrofe. É fato. Em algum momento, algum sistema vai errar. Como que você evita isso? E... Aqui também, citando um pouco o cenário antigo, então... Bom... Ah, eu tenho lá os meus testes, eles fazem um teste manual. Então, por algum momento, tinha que se decidir se você queria fazer um deploy rápido ou com segurança. Deixa eu dar uma acelerada aqui. A mensagem principal é que, eu acho que todo mundo entende que tem um gap. Ah... Precisa fazer testes. Então, como preencher esse gap? Tá? Então, falando na nossa aplicação. E aqui é como a gente resolveu. A gente usa o modelo ports and adapters. Então, significa que cada pecinha no nosso sistema pode ser ligada e desligada em qualquer momento, quando a gente quiser testar. Então, o fluxo principal dessa API aqui é submissão de ordem. Então, dependendo da região da ordem, ele vai chamar um sistema regional. Então, ele tem lá a sua interface de integração, né? E depois disso, processada a ordem, ele vai pra um parceiro. E, de novo, tem várias tecnologias que cada parceiro usa. Então, o que a gente fez... A gente não usa essa ferramenta, o parasoft, mas a ideia dele é muito boa. É que você pega a sua aplicação, do jeito que ela tá, e coloca em um ambiente virtualizado. Onde ela não saiba que as interfaces que elas estão falando são de mentira. São tudo fake. Então, é isso que a gente tá fazendo. Pra aquela API, pra aquele cenário ali, a gente tem dois modos. A gente tem esse módulo Node e tem o módulo Groovy. E, pra cada caixa vermelha aqui, a gente tem um arquivo Docker Compose que roda todos esses testes. Ele levanta o módulo... Por exemplo, aqui na primeira caixa, ele levanta esse módulo Node, ele levanta as dependências dele, Mongo e Redis, e ele roda os testes chamando a API. Ele submete as ordens e verifica, no fim, se a ordem foi processada certa. Então, é um teste que pode ser feito até em outros ambientes. De Dev, de QA... Só que a gente colocou isso no nosso CI. Mesma coisa do Groovy. Então, ao invés de a gente ficar chamando as interfaces de verdade, a gente tem módulos fake aqui dentro, e, de novo, levanta, e a aplicação nem sabe que ela tá sendo testada. Ela tá rodando da mesma forma que ela vai rodar nos outros ambientes. Dev, produção, QA... E o que a gente tá tentando fazer, a gente tá trabalhando nisso, é esse ciclo aqui fora, que a gente vai levantar toda a API, todo o ambiente dele com Docker Compose, e rodar todo o ambiente. Só mocando e virtualizando todo o cenário externo. E daí, lembrando lá dos slides anteriores, vocês, ah, mas é muito demorado testar tudo isso. Vamos pro módulo Node, a nossa média de dois minutos, pra testar tudo. O módulo Groovy, seis minutos. E aqui, ó, a gente tem um coverage de, por volta de 85%. Então, somando os dois, em oito minutos, a gente testa toda a nossa API. Então, isso é um resultado muito, muito bacana. É legal porque é até mais produtivo de desenvolver, porque ao invés de você ficar chamando o sistema real, que é mais demorado, você tá chamando um módulo fake que tá ali na sua máquina, que não guarda estado. Digamos que eu preciso chamar um sistema externo, que tipo, ah, se eu mandar duas vezes na mesma chamada, tipo, ah, ativa. Eu mando ativar novamente, e, ah, ele dá um erro na segunda chamada, porque já tá ativo. Então, eu tendo esses mocks, eu consigo sempre testar sempre o happy path, e garantir que tá tudo certo. Vou pular essa parte aqui. Mas assim, a gente usa o Git Flow, então... Cada desenvolvedor, quando começa uma task, ele cria o seu branch, e todos aqueles testes ali que foram citados anteriormente, ele roda e garante que a feature que o desenvolvedor está fazendo está passando os testes. E daí, com isso, com um ok, um outro desenvolvedor pode revisar, e daí sim pode fazer um merge pro branch de desenvolvimento. E, de novo, estudo muito rápido. Ainda que eu precise de um fixe pra produção, em oito minutos eu consigo rodar os meus testes e garantir que tá tudo funcionando. A mensagem principal é essa, senhoria, eu acho que se focar muito no problema, talvez você pode estar perdendo a solução mais fácil. Eu agradeço o tempo, e quem quiser conversar depois eu tô à disposição. Muito obrigado. Pessoal, a gente tem uns dois, três minutinhos pra perguntas, enquanto o pessoal aí quiser já colocando as coisas. Alguém aí? Pode dar macho, todo mundo entendeu e ninguém entendeu nada. Perguntas? Eu tenho, já que ninguém tem, eu tenho uma, cara. É... Tu comentou ali da questão do CI, né? Que vocês levantam de forma independente a questão do... da stack node e da stack depois do Groove, né? Vocês, obviamente, demoraram um tempo pra fazer essa questão azeitar e funcionar legal, né? Mas tu sabe hoje, basicamente, assim, quantas vezes ao dia vocês rodam isso? Ou e quanto quebra ou quanto não quebra? Se tem isso... A cada chefinha a gente roda isso. Ou seja, a cada... Então, sim. Fez o push, obviamente, tirando certo, né? E roda toda a Glicess. E... Coisas que não foram comentadas, é muito legal que a maneira... A maneira que foi estruturada o servidor de CI, ele só tem o Docker. Ele não tem nenhuma dependência lá, ele não tem nenhum ente, um gradle, um npm, ele tem só o Docker. Então, quando a gente manda rodar, a gente manda o código e manda só o Docker Compose. E o... O CI é responsável por baixar as imagens do Docker e baixar todas as dependências. E daí, obviamente, a gente usa todas as features do Docker, tipo... O Docker, ele trabalha como se fosse um Git, ele trabalha com encamadas. Então, a gente estruturou os nossos arquivos do Docker de maneira que ele sempre baixa as dependências primeiro E se não mudar as dependências, quando ele rodar a segunda vez, ele já nem baixa as dependências. Então, tem vezes que nós executamos ali o CI, que ele demora 22 segundos o Node. Então, é muito divertido. Foi bom. Obrigado, Adamat. Valeu. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.